Ave Maria, mais um que jamais será da sua mente Chegou no baile hoje, ela tá muito louca Só quer dançar, ela não quer deixar na boca Bringou com o ex, ela tá bem da vida Tá com raiva dele, vai descontar na bebida Bringou com o ex, ela tá bem da vida Tá com raiva dele, vai descontar na bebida Garçom pode trazer um litro, que uma doce é pouco pra ela tomar Garçom pode trazer um litro, porque a doce é pouco pra ela tomar Pode trazer que ela toma, 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 toma Toma, 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 toma Pode trazer que ela toma, toma, toma Toma, 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 toma E pode trazer um litro, que ela toma, toma, toma Toma, 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 toma E pode trazer um litro, que ela toma, toma Toma, 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 toma Pode trazer um litro, que ela vira, negão E esse solinho não sai da mente Chego no baile hoje, ela tá muito louca Só quer dançar, ela não quer beijar na boca Bringou com o ex, ela tá pé da vida E tá com raiva dele, vai descontar na bebida Bringou com o ex, ela tá pé da vida Tá com raiva dele, vai descontar na bebida Garçom pode trazer um litro, porque a doce é pouco pra ela tomar Garçom pode trazer um litro, que uma doce é pouco pra ela tomar E pode trazer um litro, que ela toma, 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 toma Toma, 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 Litro que uma dose é pouco pra ela tomar Pode trazer que ela toma, 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 toma Chama no seu milFS Pode trazer que ela toma, toma E pode trazer que ela toma, toma Ela que toma, 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 toma Pode trazer que ela toma, toma Derrama um litro, toma E pegue todas, toma E pode trazer que ela toma 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 Ela toma E se liga aí galerinha do Youtube Se você quer contratar a Cia Daniel Saboia para o seu evento Os nossos contatos estão aparecendo agora na tela Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal E para assistir o nosso tutorial passo a passo O link está na descrição do vídeo Então é isso aí galera Até o próximo vídeo